Tantos contos e enganos cometemos nessa vida Só não dá para aceitar mais essa língua felina Quem já falou, quem já zombou Não conhece Pomogira e todo o seu valor Quem já falou, quem já zombou Não conhece Pomogira e todo o seu valor Trabalha na areia de frente pro mar Caminha nas pedras sem se machucar No caminho dessa moça Você pode acreditar Não há porte nem porteira Que possa lhe segurar Se você não a conhece Faz favor de respeitar Pois um dia nessa vida Pode vir a precisar E ela vai lhe ajudar Salve toda Pomogira e na Ina Mojubá Onde é um brilho de magia Pomogira está lá Salve toda Pomogira e na Ina Mojubá Se você não a conhece Faz favor de respeitar Salve toda Pomogira e na Ina Mojubá Onde é um brilho de magia Pomogira está lá Salve toda Pomogira e na Ina Mojubá Onde é um brilho de magia Pomogira está lá Hoje também hoje eu espero que eu tenho um brilho de magia他們 logo Se você também morro empresa 4 que a gente se não a não Em Appeira時 que a gente sunten os brilho de magia Não sedimentem as pedras sem se machucar Não só tem confusão Bede, no caminho dessa moça Você pode acreditar Não há uma morte de manteiga E nossa acertura Se você não a conhece Faça muito respeitar Pois um dia dessa vida Tu poderá pesquisar Que ela vai lutar Bede, 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 rede, bede, bede E... Salve toda a cor, bojirá, que ainda é da bojo pá Com o teu peito de magia, o bojirá de estar Salve toda a cor, bojirá, que ainda é da bojo pá Se você não a conhece, faz a pude espreitar Salve toda a cor, bojirá, que ainda é da bojo pá Com o teu peito de magia, o bojirá de estar Vamos lá, gente!